Seguimos aqui, olha só, a inflação nos Estados Unidos subiu para 9,1% no acumulado de 12 meses, encerrando em junho de 2022, segundo dados do Índice de Preços ao Consumidor. Esse é o maior nível para o período em 41 anos. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com Lívio Ribeiro, que é pesquisador associado da Fundação Getúlio Vargas, gentilmente está aqui conosco no Novo Dia. Um ótimo dia para o senhor. E a primeira pergunta que eu tenho para o senhor, Lívio, é a seguinte. A inflação crescente, é claro, é resultado apenas de questões externas, como a guerra na Ucrânia, ou não? O que a gente consegue explicar, Lívio, essa escalada? Mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos. Na verdade, a gente tem que olhar isso de maneira mais ampla. Nós temos uma sucessão de choques que vem de fora, seja a guerra da Ucrânia, seja a desorganização das cadeias logísticas globais por causa do lockdown na Ásia, seja, se você volta um pouco para trás, até mesmo lá desde 2019, o início da guerra comercial, que vai colocando pressão na estrutura de produção do mundo. Só que no meio disso, a gente teve uma pandemia e teve uma reação muito forte de política pública. Muito necessária naquele momento, o impulso fiscal e monetário, que hoje está se mostrando ter sido excessivo, portanto, levando a uma aceleração adicional da demanda. Quando a gente junta, de um lado, a oferta mais restrita e, de outro lado, uma demanda que teve pontualmente um pico, isso acaba levando a inflação a acelerar muito. Nota que esse fenômeno não é um fenômeno estritamente dos Estados Unidos. A gente vê uma aceleração da inflação no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, inclusive levando países que não cogitavam levar juros e que não têm juros em terreno positivo há mais de 10 anos, como é o caso da Europa, haver uma taxa de juros crescente num horizonte curto de tempo. Então, hoje, nós temos sim um fenômeno inflacionário, que é global, e ele deriva, em essência, desse descasamento entre demanda para cima, de um lado, e oferta para baixo, ou mais desorganizada, de outro. Olívio, obrigada por nos atender aqui no CNN Novo Dia, muito bem-vindo. Além da fuga de dinheiro para os Estados Unidos, quais são os outros reflexos que a gente pode trazer desse aumento da inflação lá para nós, aqui no Brasil? De que forma isso vai nos impactar por aqui? Bom dia, Stephanie. Então, a questão é o seguinte, a gente sobe o sarrafo das condições financeiras globais. Então, o mundo fica mais restritivo. Então, de maneira geral, os países emergentes, e aí o Brasil em específico, tendem a sofrer mais nesse cenário. Como? Como você já citou, uma fuga de capital para os Estados Unidos, agora você recebe juros em dólar, então, num mundo mais arriscado, faz sentido você levar mais dinheiro para lá, e um tom que cada vez fica mais claro de medo de recessão no mundo, que eu, particularmente, acho um pouco exagerado. A gente vai precisar, sim, de uma desaceleração para trazer a inflação de volta. Daí, a dizer que é recessão, ou seja, contração de crescimento, eu acho que é um pouco fora da curva ainda. Mas, evidentemente, a gente tem um cenário de mais restrição monetária, a gente tem um cenário de certo descontrole de preços, como vocês citaram. A gente tem a inflação nos Estados Unidos sendo a mais elevada nos últimos 40 anos. Tudo isso cria um ambiente mais incerto. E nesses eventos de maior incerteza, eu gosto de dizer sempre que o Rio corre para o mar. O mar são os Estados Unidos, não são os países emergentes, nem especificamente o Brasil. Livio, vou chamar para a nossa conversa Priscilia Asbeck. Ela tem uma pergunta para o senhor. Oi, professor. Obrigada pela entrevista. Queria abordar também um dado que acabou de sair, o governo acabou de divulgar as projeções no Ministério da Economia para a economia desse ano. Eles estão prevendo, então, uma alta do PIB que passou de 1,5% para 2%, a projeção. Acabou de sair, não sei se o senhor conseguiu acompanhar isso na entrevista. Mas, qual que é a minha pergunta aqui? A gente está vendo uma revisão das projeções para a economia, não só do governo, como também do mercado, para este ano, por fruto dos incentivos da PEC dos benefícios, também com liberação de FGTS, antecipação de 13º, redução de impostos do ICMS sobre combustíveis e energia. A minha pergunta, professor, é o que pode acontecer daqui para frente? Então, o senhor acha que esses estímulos todos, eles podem, mais uma vez, impulsionar a economia, que nem a gente viu estímulos durante a pandemia, que impulsionaram uma certa retomada da economia? Ou, dessa vez, como a economia já estava muito estimulada, a gente já está vindo de estímulos sem precedentes, esses novos estímulos podem ter, depois, um rescaldo pior, uma ressaca pior? Bom, Priscila, a sua pergunta é difícil, mas o ponto é o seguinte, a gente tem optado no Brasil por um caminho de fazer estímulos circunstanciais de atividade. Isso aconteceu durante a pandemia, e aí eu não coloco nesse bloco exatamente, porque a gente tinha um choque muito novo, e de fato, nós não sabíamos a extensão e a profundidade do choque da pandemia, portanto, era razoável que nós colocássemos todas as armas na mesa para tentar evitar que uma economia local ou global entrasse numa recessão profunda. Eu não acho que isso era um erro a priori. Agora, me parece que todas as medidas, inclusive o timing delas deixa isso muito claro, a imensa maioria das medidas tem data de validade de dezembro de 2022. É praticamente impossível não ligar isso diretamente ao ciclo eleitoral. Então, a gente está fazendo uma escolha, que é estimular a economia agora, melhorar a sensação térmica da economia, o que, obviamente, tem alguma implicação na percepção da qualidade do governo e, portanto, da... E perdemos sinal com o Lívio Ribeiro, ele é pesquisador associado da FGV, estava aqui conversando conosco sobre essa inflação recorde nos Estados Unidos.